Mais de um milhão de argentinos vão às ruas e protestam contra a Milley. Eles estão arrependidos, mas será isso mesmo? Eu vou te contar a verdade aqui logo após a vinheta. Conectado. Segundo a imprensa, mais de um milhão de argentinos foram às ruas após Milley anunciar um pacote com 300 medidas que vai destruir o país. É como se ele já não tivesse destruído, né? Mas vamos desvendar esse mistério e a verdade. Lembrando que lá também a imprensa é de esquerda. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse um milhão de pessoas. Vamos lá. Ó, realmente, hein? Tem um milhão de pessoas aqui, pelo tanto de gente que eu estou vendo. Mas vamos ver de outro ângulo já, já. Ó, aqui por outro ângulo. Até aqui nesse meião a gente está vendo uma manifestação pacífica. Aqui, ó, aqui a galera indo para a manifestação. Aqui tem, pelas imagens aqui, deve ter meio milhão. Aqui, só aqui tem meio milhão, ó. Eles indo para a manifestação, ó. Olha aqui, meio milhão de pessoas indo para a manifestação, né? Segundo a imprensa, um milhão de pessoas, né? Agora eu vou provar, eu vou provar. Eu sei que tem gente que vai falar, ah, isso aqui eles ainda estavam indo. Ah, isso aqui, isso aqui você está mostrando para dizer que tinha pouca gente. Mas tinha muito. Espera aí, eu vou mostrar imagens aéreas agora. Imagens, pega imagens. Isso aqui é imagem de um milhão de pessoas, tá? Aqui tem um milhão de pessoas protestando. Mas essas imagens também são manipuladas. Gravaram antes do povo chegar, antes da população inteira aparecer. Então, espera aí, espera aí. Eu vou te provar, eu vou te provar agora que não. Eu vou te provar que não. Quer ver um negócio? Eu vou pegar uma mesma imagem que eu já mostrei para você, só que você não prestou atenção. Então, vamos lá. Eu vou pegar a imagem aqui que está correndo, né? Com essa galera aqui. E vou pegar a imagem que vai passar de novo ali ao fundo. Está vendo isso aqui? Você percebeu alguma coisa estranha nessa imagem? Não? Vamos lá, eu vou mostrar para você. Vamos lá, vamos lá. Um milhão de pessoas? É isso mesmo? Então, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Presta atenção nesse ônibus aqui. Está vendo esse ônibus aqui? Está vendo? Então, vamos lá. Vamos lá. Olha o ônibus lá. Olha lá, um milhão de pessoas e o ônibus passando assim, de boa. Olha lá o ônibus passando assim. Você viu o ônibus passando de boa lá atrás? É, rapaz. Mas se tivesse um milhão de pessoas, esse ônibus ia estar ali. O trânsito liberado assim? Não sei, não sei. Aí, se a gente pegar aqui, essa imagem aqui de cima, a gente vê que é aqui onde está a galera e aquele ônibus estava passando aqui. Será que um milhão de pessoas aqui, essa via ia ficar liberada? Não sei. Não sei. Mas, segundo a imprensa, tinha um milhão de pessoas lá. E, segundo a imprensa, é a população argentina, viu? É o povão mesmo. Então, vamos continuar aqui para a gente entender se é o povão mesmo, o que está acontecendo. Vamos ver o que mais tem aqui. Vamos lá. Vamos continuar a imagem. Aqui, ó. Aqui é o seguinte. É, teve tretinha, né? É, lançaram um pouquinho de perfume na galera, que tinha um pessoalzinho mais agressivo. E o que acontece é o seguinte. Existe uma lei lá que você não pode, você não pode fechar a rua. Você viu que o ônibus estava passando, né? Aqui está a rua aqui. Aí, tinha um pessoal que queria fechar a rua. E aí, eles falaram, não, para fechar a rua tem que estar cheiroso. Então, pega um pouquinho de perfume aí. Vamos ficar cheirosinho para fechar a rua. Não pode fechar a rua sem perfume. E aí, eles ficaram ali pressionando os manifestantes para ficar na praça. Eu não posso ficar passando a imagem direto, tá? Eu sei que você vai ficar chateado, mas aqui é o YouTube. Então, né? E aí, juntaram os manifestantes ali, ó. Não pode fechar a rua. Não pode, fiquem aí. Um milhão de pessoas, está meio vazio, hein? E agora, agora vamos ver o seguinte aqui, ó. Vamos descobrir quem são esses manifestantes. Realmente é a população argentina indignada com o milê? Vamos ver. Fala aí para nós. Buenos Aires, a maior concentração foi na praça que fica em frente ao prédio do Congresso. Sindicalistas e funcionários de empresas públicas. Sindicalistas e funcionários de empresas públicas. Não é a população argentina que está toda revoltada, praticamente uma guerra civil. Não é isso que está acontecendo? Não, são só sindicalistas e funcionários públicos. Então, são pelegos que recebem dinheiro do governo e parece que o governo não quer mais dar dinheiro para esses pelegos. Aí, eles ficaram revoltados. Será que é isso mesmo? Eu não acredito que isso aconteceria. Estão sob ameaça de privatização, compareceram. Ah, mas eu vi isso aqui no Brasil também, hein, pô? Entidades como La Plata e Rosário também tiveram panelaço. Olha lá, olha lá. Todo mundo ali recebendo aquele perfuminho. Em Córdoba, houve confusão entre os manifestantes e a polícia. E é o seguinte, a polícia lá está autorizada. Se vê qualquer um desses vagabundos aí depredando alguma coisa, quebrando qualquer coisa pública, é cadeia. E é assim que tem que tratar mesmo. Mas vamos lá. Manifestação tem que ser passiva. Ao menos seis pessoas... Opa, tu viu ali? Você viu ali? Deu uma tropeçada. Tinha uma pedra ali, ó. Ah, essas pedras na rua. Olha lá, ó. Se liga ali, ó. Vai tropeçar na pedra, ó. Ao menos... Estou. Essas pedras, viu? Ô, 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 Milei. Tem que asfaltar melhor essas ruas, arrumar essas calçadas. As pessoas estão tropeçando e caindo, Milei. Ajuda nós, vai. Continua. Seis pessoas foram presas. Setores da população começaram a ir às ruas na quarta-feira, quando Javier Milei anunciou o chamado decretaço. Um decreto que revoga ou altera mais de 300 leis no país, com o objetivo de desregulamentar a economia e fortalecer o livre mercado. Por decreto, Milei não precisa autorização do legislativo. Que coisa boa, né? Ah, ele pode fazer e pronto. Que gostosinho. Mas no Congresso, políticos da oposição já estão pressionando o presidente a recuar. Olha, eu acho que ele não recua, não. Acho que ele não arrega, não, hein? Eu acho que ele vai pro pau, hein? Tendo em vista aí que ele mandou jogar aí perfume nas pessoas, ele não tá nem aí, não. Ele não vai ceder pra esquerda, não. Tomara que não. Alguns acusam Milei de atropelar as instituições democráticas. Sempre o mesmo passo, né? Ele está rasgando, quebrando a democracia e logo, logo vai acontecer alguma coisa pra proteger a democracia lá também, né? Que é isso que acontece. Mas vamos lá. Aqui ele vai explicar um pouco do que o Milei fez, né? E a repercussão, o que pode acontecer com as coisas que ele fez. Se são ruins ou boas. O que o presidente Milei tá fazendo é acabando com os intermediários. Imagina só se o benefício social dependesse desses intermediários pra chegar à mão do povo, o que é um total absurdo, coisa que não acontece no Brasil. No Brasil, o dinheiro do Bolsa Família vai direto do caixa do governo federal pros beneficiados. Não tem que passar por essa intermediação. Mas essa história do peronismo de esquerda criaram esses intermediários, que na verdade são os determinantes de quem recebe ou não o benefício. Está correto o presidente Milei em acabar com esses intermediários, esses piqueteiros profissionais. Eu já vou explicar o que é isso que ele tá falando. Essa esquerda organizada que vive das tetas do governo e só vive pra repassar e pra se apoderar das massas e transformar essas pessoas em massa de manobra político-ideológica. Então tá correta a decisão. Agora, vamos ver se o presidente Milei vai manter esse impulso forte até o fim. Para acabar com essa intermediação e aí sim, até seguir o exemplo do Brasil, que hoje tem um cadastro único, que todo mundo nesse cadastro único... Pegar o Brasil como exemplo é foda, hein? ...cebe diretamente o benefício do governo federal sem intermediação de organização, de deputado, de quem é que seja. É assim que tem que funcionar o pagamento desses benefícios sociais. Bom, lá é assim, tem o benefício social, igual aqui, o Bolsa Família, por exemplo. Só que assim, o governo, ele não paga a pessoa, tá? Direto. Vai pra mão de sindicato, vai pra mão de não sei quem, de não sei o que lá. E essas pessoas vão decidir pra quem eles vão pagar. Por exemplo, eu sou de esquerda, você acha que alguém pobre de direita vai receber? E é assim que funciona, a gente não sabe se o dinheiro vai todo, se o dinheiro some no meio do caminho. É assim que funciona lá. Então eles estão revoltadinhos, por quê? Porque eles vão perder essa mamata aí, ó. Vamos entender aí, ó. Os movimentos de esquerda se mobilizaram para protestar contra o chamado Plano Motosserra, que é um pacote de medidas econômicas. Tá, aí vamos entender aqui, ó, o negócio que acontece. Ó, vamos lá. É... Lá é o seguinte, eles vão responsabilizar, os sindicatos e todo mundo lá que teve que tirar eles lá, estavam tentando fechar a rua e blá, 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 quebrou não sei o que. Porque eles até anunciaram quais são os sindicatos que vão ter que pagar. Ficou em 60 milhões tudo que eles quebraram, tudo que teve que mobilizar a polícia e eles vão fazer o sindicato pagar. Que bom que esse aqui fosse assim também, né? Lembrando que você pode sim se manifestar, lá não tá proibido, isso é uma mentira, só que você não pode fechar a rua. Então é isso, você pode se manifestar na praça. Enquanto estavam na praça, tava tudo bem. Aí resolveram tentar fechar a rua, aí levaram ali um rexona, né, pra ficar cheirosinho, já estavam fedendo, pra desobstruir a rua. Aí eles foram lá pra cima da polícia e a polícia fez o trabalho dela. Ó, é evidente que a maioria das pessoas decidiu não comparecer hoje a marcha... Tinha um milhão de pessoas, rapaz. A marcha prevista é fechamento das ruas, porque a medida que temos tido em geral nesse tipo de piquete é uma medida entre 20 e 50 mil pessoas, afirmou ela em comunicado à nação. O número de manifestantes que compareteram ainda não foi divulgado. Ah, mas segundo eles, segundo eles, um milhão de pessoas. Ainda segundo a ministra, um número recorde de pessoas ligou para a linha 134 ativada pelo governo de Milley para que beneficiários de planos sociais possam denunciar casos sejam coagidos a participar de protestos sobre ameaça de cancelamento do benefício. Então o que quer dizer isso aqui? Como eu disse, os sindicatos e os caras lá, eles, eles que distribuem o benefício. Então, ele está exigindo que você vá protestar. Fala assim, não, eu não quero protestar. Se você não for protestar, eu vou cancelar o seu benefício. É isso. E o Milley está tirando esse direito desses pelegos aí. Não, o dinheiro agora é nós direto do governo com os beneficiários. Nós vamos dar direto na mão do beneficiário. Não são vocês que vão decidir. Ah, e os caras, né? Os caras estão com medo. Os caras não querem aqui. Ora, antes do início do protesto, o policiamento foi reforçado em diversos pontos de Buenos Aires e nas entradas da capital, como em estações ferroviárias, por onde chegavam os manifestões de cidades próximas. Com autorização do Ministério da Segurança, os oficiais revistaram passageiros de acordo de bordo do transporte coletivo. Então, eles não impediram ninguém de chegar. Eles só revistaram para ninguém chegar lá armado e tal. E eles podiam chegar lá na praça e ficar lá na praça. Só que eles decidiram fechar algumas ruas, né? Aí não pode. Hoje tivemos uma operação digna de uma guerra e de um estado de sítio na Argentina. Contra o que é uma manifestação pacífica. A gente sabe que a esquerda sempre se manifesta pacificamente, né? Afirmou Eduardo Beliboni, representante do Polo Obreiro, PO, um dos principais organizadores da marcha. A AP, desde amanhã, o governo está aterrorizando a população, que, no entanto, está chegando em massa. Então, a população... Bom, descobrimos que não é a população, né? Na verdade, na verdade, é os pelego. É os pelego, galera de esquerda e pelego. Tem mais coisa aqui, mas nem vale a pena. Eu só queria dizer o seguinte. Faz 15 dias que o Milley assumiu e já está desse jeito. Pô, não seria um negócio meio assim... É golpe? É golpe? Não aceitaram a derrota? Porque 15 dias, 15 dias, já estão fazendo isso tudo, né? Então, pô, se fosse isso no Brasil, a gente vai falar lá, eles não aceitam a derrota. Eles querem dar o golpe. Olha o golpe, olha o golpe. Mas, cara, espero que o Milley tenha pulso fome e não arregue para essa galera. Eu estou adorando ver esses esquerdistas aí se lascando. Se o Milley vai salvar a Argentina ou não, não sei. Com certeza, as 300 medidas não são todas boas. Tem lá uma coisa que diminui a taxa de imposto. Não diminuiu a taxa de imposto, não. O imposto de renda, por exemplo, que era 8 salários. Agora diminuiu para 5,8. A população vai ter que se sacrificar para tirar a Argentina do buraco. Não tem jeito, né? Mas a maioria do povo argentino está entendendo. Entendeu o tanto que elegeu ele. Ele já falava isso antes, né? Mas a pelegada de esquerda, eu acho que 42%, quase 50% da população argentina é pelego. É funcionário público. E ele está enxugando a máquina. E, malandro, o povo não quer perder a teta, né? Porque a teta é uma teta, né? Mas diz aí o que você acha disso tudo. Tinha um milhão de pessoas lá. Comenta aí o que eu quero saber. Deixa o like nesse vídeo. Compartilha em suas redes sociais. Por enquanto é esse. A gente se vê. Fui! Comentário! 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 Comentário!